Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Nós não temos dúvida de que a igreja católica é por excelência a igreja fundada por Jesus Cristo Nós temos no cânon romano mais de 20 mil santos canonizados E alguns desses santos canonizados tiveram uma relevância muito grande por causa da sua inteligência Eles ajudaram a manter a doutrina católica, defenderam a fé com dogmas, lutaram contra cismas E além de santos, também são doutores da igreja Dentro desses santos, nós destacamos Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino diz que nós temos mais de 30 itens que nós podemos elencar Que provaria para qualquer pessoa que a igreja católica é a única igreja fundada por Jesus Cristo Mas ele destaca uma A igreja católica sofre uma perseguição cruenta, dura do inferno O sentimento que Santo Tomás de Aquino tem é que o inferno não faz outra coisa A não ser se reunir diariamente para destruir a igreja de Jesus Cristo Por quê? Porque ele sabe que o poderio da igreja o detém Então a igreja não respira 5 segundos sem tomar um chute, um soco na boca do estômago E você sabe disso, nós estamos nesse tempo de pandemia vendo o quanto que a igreja está sofrendo Apanhando, apanhando nos últimos anos Parece que é uma revolução e é uma revolução sim, também cultural, mas também religiosa Trabalhando para a destruição dos valores morais e da fé cristã E a igreja está sofrendo, 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 sofrendo Ela não respira 30 segundos, 5 segundos sem apanhar e apanhar e apanhar A notícia boa é que Jesus diz no primato de Pedro, em Mateus capítulo 16 Que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja católica Pode aplaudir, pode aplaudir, nunca Nunca Isso vem acontecendo agora? Claro que não Isso vem acontecendo há dois mil anos desde a fundação da igreja Essa crise que nós estamos vendo hoje Quem me ouve, diga amém Também aconteceu em 1960 Então, em 1962 O Papa João XXIII Convocou o famoso O Conselho Vaticano II Sabe essa oração? Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vós fiéis Que é a oração oficial da igreja Para pedir o Espírito Santo Quem compôs essa oração Foi o Papa João XXIII Na abertura do Conselho Vaticano II Para você entender o que é um concílio É como se a igreja se fechasse espiritualmente Para buscar de Deus respostas Para um momento específico que ela está passando Portanto, em 1962 Quando o Papa João XXIII Inicia um concílio Que não é uma coisa qualquer Deus vai ter que falar durante esse concílio E ao convocar e invocar o Espírito Santo Para participar do concílio Profeticamente O Papa João XXIII está entregando ao Espírito Santo As respostas que o concílio precisa O concílio então sai de 1962 Percorre por 1963 Percorre por 1964 E ele vai finalizar em 1965 Três anos depois E já não é mais o Papa João XXIII Agora é o Papa Paulo VI Diga comigo Um concílio Não é uma coisa qualquer Um concílio que dura três anos Não é uma coisa qualquer Um concílio que começa com o Papa E termina com outro Papa Não é mesmo uma coisa qualquer O legal é que começa o concílio Em 62 Com João XXIII invocando o Espírito Santo E três anos depois termina com Paulo VI Também entregando O novo tempo da igreja Ao Espírito Santo Fala para quem está do seu lado O Espírito Santo vai responder Fala para quem está de um lado e do outro O Espírito Santo vai responder O que é que foi discutido no concílio? Um monte de coisa Porque uma reunião de três anos É uma reunião de três anos Se você quiser entender tudo isso Está num documento grosso Chamado Compende o Conselho Vaticano II Eu quero deixar bem claro aqui Que eu não sou teólogo Existe uma linha teológica católica Que acha que o concílio fez um mal para a igreja Alguns problemas que nós temos hoje Inclusive litúrgicos É por causa da abertura Que o concílio Vaticano II deu Eu não tenho cacife Para discutir isso Porque eu não sou teólogo Uma outra linha teológica católica Acredita que o concílio melhorou Muitas coisas na igreja Volta a dizer Se foi bom ou não Eu não tenho cacife Para discutir isso Não estou aqui Defendendo concílio ou não Eu sou só um leigo O detalhe é que Uma reunião de três anos Com dois papas Que começam com o Espírito Santo E terminam com o Espírito Santo Alguma coisa boa vai acontecer Claro, claro que vai A igreja está pedindo solução E dentro do concílio Foi discutida uma palavra italiana Chamada adiornamento Que na verdade não é D É 2G Seria agiornamento Mas aí você dobra a língua Fala comigo Adiornamento Fala para quem está do seu lado Adiornamento Fala para quem está do outro lado Adiornamento Fala para quem está atrás de você Adiornamento Fala para quem está na sua frente Adiornamento O que é adiornamento Na sua tradução do italiano Para o português seria A igreja precisa retornar às fontes Por isso essa palavra adiornamento Foi muito falado no concílio Como retorno às fontes Sobre a ação do Espírito Santo A igreja começa a entender Que o protótipo O modelo da igreja É a igreja primitiva Quem é a igreja primitiva? É os atos dos apóstolos Então quando a igreja Começa no concílio Olhar para os atos dos apóstolos E olhando os atos dos apóstolos Eles entendem Nós precisamos voltar à verdade Nós precisamos voltar A levantar missionários Nós precisamos abrir as portas De nossas paróquias Nós precisamos mudar Nossa forma de evangelizar Ou seja Se o protótipo da evangelização universal É os atos dos apóstolos Nós precisamos voltar às fontes Ao adiornamento O que é voltar à fonte? A igreja precisa voltar lá em Pentecostes Porque foi a partir de Pentecostes Que a igreja primitiva nasceu E todas as qualidades e virtudes Que a igreja teve e tem até hoje Aleluia É fruto do derramamento do Espírito Santo Então durante três anos A igreja não nessa linguagem carismática Numa linguagem teológica Ela entendeu que a igreja precisava voltar Aquele primeiro amor Da verdade Da radicalidade E não tenha medo da palavra radicalidade Porque radicalismo É o exagero O excesso O fanatismo Radicalidade vem de raiz Original A igreja entendeu A gente precisa voltar lá para os origens Retorno às fontes Adiornamento Onde está a origem? Atos dos apóstolos capítulo 2 Quem está me ouvindo? Diga bem Fala para quem está do seu lado O Espírito Santo Vai fazer alguma coisa aí Termina o concílio O Papa Paulo VI Então Faz uma oração mais ou menos assim Espírito Santo Nós te pedimos que possa Levantar na igreja Tudo isso que nós discutimos aqui Passaram-se dois anos 1997 Nasceu a renovação carismática católica Eu achei ridículo as suas palmas Eu vou Não, pera Eu vou dar a notícia de novo Eu me senti pregando aqui na igreja de crente Um concílio de três anos Com dois papas Que começam com o Espírito Santo Termina com o Espírito Santo Voltar o ato dos apóstolos A radicalidade A verdade Ao original Adiornamento Retornar às fontes Dois anos depois O Espírito Santo soprou na igreja E nasceu a renovação carismática Moisés, você está vendendo o seu peixe Porque nós estamos em um congresso da renovação De jeito nenhum O primeiro papa Que abriu a boca Para falar disso Foi o papa João Paulo II E ele disse duas coisas E você vai aplaudir quando eu dizer Primeira coisa O papa João Paulo II Disse assim A renovação carismática Foi a resposta do Espírito Santo Para o concílio Vaticano II O papa João Paulo II Abraçou a renovação carismática Bancou a renovação carismática Porque ele entendeu Se nós temos que voltar Para os atos apóstolos Se nós temos que voltar Às origens A adiornamento Se nós temos que voltar Para as fontes A renovação carismática É uma resposta do Espírito Dizendo Igreja É isso que vocês precisam Segunda coisa Que o papa João Paulo II Disse Graças A renovação carismática católica O Espírito Santo Continua viva Na igreja de Jesus Cristo Pode aplaudir Saiu o papa João Paulo II Entra o papa Bento XVI Hoje é mérito E quando perguntaram para ele Sobre a renovação carismática católica No dia de Pentecostes Após uma homilia Na casa de Santa Marta Ele disse Aos quatro ventos Eu espero Dos carismáticos Uma nova evangelização Na igreja de Jesus Cristo Renuncia o papa Bento XVI Entra o papa Francisco E eu estava no jubileu De cinquenta anos Da ECC Eu estava lá Na praça de Roma Eu vi Com os meus olhos O papa Francisco Dizer Do anúncio do cáris E da expectativa Que as comunidades As expressões carismáticas Que ele muito bem chamou De corrente de graça Ele espera E ele diz O meu desejo É que as paróquias se abram Para querigma Para seminário de vida no Espírito E que todas as paróquias Sejam batizadas No Espírito Santo Estou dizendo isso Para você dizer Que tudo aquilo Que nós somos Tem um fundamento Então se alguém Abre a boca Para dizer Que a origem Da renovação carismática É protestante É gente burra Que não lê A renovação carismática Católica Precisa testemunhar Esse Espírito E batizar A terra inteira Pode aplaudir Nós temos que batizar E a renovação carismática Nasceu cumprindo O seu papel Sim Vieram os querigmas Os seminários de vida No Espírito As apostilas Quem aqui é da época Da ofensiva nacional Eu já fui coordenador Da secretaria Pedro Os pregadores Davi Eram os músicos Marcos Os jovens Moisés Secretaria de intercessão Nossa Eu estou ficando velho Para Dedéu Meu Deus E graças a Deus A renovação carismática Como uma resposta Do concílio Vaticano II Começou a testemunhar O batismo No Espírito Santo Sobre a terra Sobre o Brasil Gente As igrejas Encheram de novo Muitos irmãos Que tinham ido Para a igreja evangélica Sabendo que agora Tem católicos Daquele jeito Voltaram Para a igreja católica De novo Muitos irmãos Que viviam Nas falsas doutrinas Voltaram A professar a fé Que Jesus Cristo É que Jesus Cristo É o Senhor Então Deus levantou Uma geração De jovens De seminaristas Batizados Uma legião De sacerdotes Carismáticos Então vieram As missas De colibertação Os secos De Jericó Os passeios Com o Santíssimo Então vieram As bandas Os ministérios Os evangelizas Show Vieram os CDs Os leigos Começaram a pregar Porque uma das coisas Que o concílio discutiu Foi isso Foi o paráfro 900 do carcís Da igreja católica Está escrito assim É por meio dos leigos Que os homens Devem conhecer a verdade E a ação do leigo É tão importante Que sem ele Na maioria das vezes O sacerdote Não conseguirá sucesso No seu ministério O que que foi discutido O catecismo da igreja Diz que o sucesso Do sacerdote Na paróquia É ter bons leigos Que testemunham Fazendo base Para o ministério dele Então se eu estou pregando Aqui hoje Ou bem ou mal É graça Ao concílio Vaticano II Porque até o concílio Vaticano II O leigo Não podia pregar Se nós podemos cantar Hoje Ter bateria na igreja Hoje é graça O concílio Vaticano II Porque até então Era em latim Foron, foron Só órgão Por isso que as pessoas Ficavam rezando o texto Na missa Porque esperando a hora Da comunhão Ninguém entendia latim Então do concílio Vaticano II Para cá A igreja abriu as portas Para os leigos E por isso os leigos Vieram com essa inspiração Da renovação carismática E do batismo No Espírito Santo E começaram a assumir Os seus postos De sentinelas Na casa de Israel Como profetas E profetisas Começamos a rezar O texto nas casas A evangelizar Começamos a andar Com Bíblia debaixo do braço Começamos a ser perseguidos Porque andávamos Com Bíblia debaixo do braço Começamos a divulgar Jejum Penitência Rosário Começamos a falar de novo De orar na madrugada Orar no monte De mil ave maria Quaresma de São Miguel Jejum de Daniel Então nós éramos Chamados de louco Porque nós éramos Muito louco mesmo E onde é que chegava Balava as estruturas Eu me levantei Nessa geração Uma explosão De 1994 26 anos atrás Onde eu entrei Um dia doido Vestido de preto Com sangue e caveira Eu escutava Sepultura, Nirvana Megadeth, Iron Man Cabelo batendo na bunda Pichador, roqueiro, louco Entrei num grupo de oração Fui batizado Numa noite de segunda 26 anos se passaram Eu nunca abandonei O batismo No Espírito Santo Desde aquele dia Portanto O que a igreja Esperava da renovação Carismática Ela cumpriu Uma explosão De uma evangelização De leigos Igrejas Encheram E aí graças a Deus Toda essa geração De Canção Nova Padre Marcelo Rossi Música católica Dançar na igreja Bater palma Tudo isso Era muito estranho E é claro que a linha Tradicional ainda não consegue Entender muito isso Por isso às vezes Culpa o concílio Por essa abertura Mas aqui eu Como eu disse Não sou teólogo Eu preciso dizer Que muita gente Voltou para a igreja Jovens voltaram para a igreja Pessoas vieram Havia de novo Uma alegria De ser católico E os papas Atribuíram isso A renovação carismática católica Fala para quem está do seu lado O seu grupo É uma resposta Do Espírito Santo Fala para quem está do outro lado O seu grupo É uma resposta Do Espírito Santo Nós chegamos Como leigos Fazendo o trabalho Do adjornamento Sim Onde é que pregava A verdade na sua paróquia No seu grupo de oração Eu sou daquela Daquela época Que a gente estudava Nova Era Lembra? A gente pregava Sobre Nova Era Nos grupos de oração Seminar de Vida no Espírito Tinha um tema Para falar Sobre doutrinas não cristãs Fazer oração de renúncia Aquela coisa toda Então ela veio Do trabalho De adjornamento De retorno às fontes Então você sabia Que você ia no grupo de oração Ia ter pregação da verdade Você sabia Que se você tivesse Impulsionado Por uma ação maligna Você seria liberto E a chapa esquentava E ali foi se multiplicando Como nós vimos aqui Nossos pais na fé Linda Eu me emocionei Porque eu tenho pregado Muita gente Tem que desvalorizar As pessoas que pagaram O preço antes de nós Hoje nós estamos Meio que bebendo água limpa A gente tem direito De evangelizar Porque alguém foi muito humilhado Para abrir as portas Para o nosso grupo Então a gente tem que valorizar A velha guarda Porque esse povo Pagou um preço muito alto Para a gente estar aqui hoje E viveram a palavra E pregaram E bateram cabeça Com os sacerdotes Porque era tudo muito novo Os pais não entendiam Então tinha que ir aos poucos Conquistando Mostrando que a gente Não era doido Que aquilo era de Deus Que batia com o que o Papa queria Que era uma resposta do concílio Gente Que ação extraordinária Da renovação carismática católica Mais de 50 anos se passaram E nós temos Milhões de milhões De pessoas Que foram de novo Resgatadas A fé católica Sem sadosismo Viva a renovação carismática Pode aplaudir Só que hoje Eu queria fazer uma observação Me pergunta qual é Parece que essa nova geração carismática Ela está mais cansada Do que a primeira geração Quantas vezes eu saí do emprego E fui para o grupo de oração Sem tomar banho Sem comer E quando acabava o grupo A gente ficava na porta da igreja Não tinha vontade de ir embora Sabendo que a gente Ia ter que tomar banho E comer E acordar cedo Mas a gente não queria ir embora Porque o batismo E o Espírito Santo Fazia em nós uma coisa Que a gente não vê hoje Hoje se não der tempo De tomar banho Você não vai Hoje se for acabar tarde Você não vai Porque amanhã você acorda cedo A minha geração Passava a noite inteira Na vigília Tomava banho de manhã E ia trabalhar E não tinha sono A geração de hoje Não vai fazer vigília Porque tem compromisso amanhã E precisa dormir Eu não estou dizendo Que a renovação carismática Fracassou na sua missão Eu estou dizendo Que com 50 anos 50 e poucos Que se passaram Eu vejo duas gerações Eu vejo a minha geração Que é uma geração De 26 anos atrás Que tinha tudo aquilo Que fez o Moisés É isso Mas quando eu olho A nova geração Ah, muito compromisso Muita reunião Ah, saindo de casa A gente que tem filho Ah, é complicado Todo domingo Nossa, está pesado Esse negócio de formação Ah, vá Gente, a minha geração Não tinha internet A minha geração Ia para casa De quem tinha parabólica Para fazer acampamento Na Canção Nó Para ver o Tatá Pregar de macacão jeans Quem lembra do Tatá? Era o coordenador nacional Da época Só vestia macacão jeans Ele é de Pouso Alegre Aqui Divisa de Minas Com São Paulo Nessa época Quem coordenava Esquietaria da Vera Eugênio Jorge A gente ia acampar Na casa das pessoas Que tinha parabólica Sentava no chão Com caneta e papel A gente ia fazer Acampamento Na Canção Nova Pela TV Para escutar O povo da nacional Falar Agora a gente vai no ENF A gente vê o povo Mais comendo Comprando Visitando Lugar Pagando Promessa Do que Escutando Pregação Parece que a geração De hoje Está mais cansada A geração De hoje Não tem Ousadia Eu preguei De favela Eu preguei De prostíbulo Os cursos De pregador Na minha época Era aplicado Assim Sábado Você faz Formação Domingo Você vai De casa Em casa Bater palma Dona Eu estou ali Fazendo um curso De pregador Da renovação Carismática E falaram Para mim Que o que eu aprendi Ali Eu preciso aplicar Aqui Só tem 5 minutos Eu preciso pregar O querigma Para a senhora Então você ia Do amor de Deus Do pecado Da salvação Da fé Conversão Do senhor E da vida Na comunidade Charalala Em nome do pai Obrigado dona E próxima casa Dona A minha geração É a geração Do orelhão Eu andava Três quadras Três quarteirão Para ir usar Telefone De ficha Para ligar Para a coordenadora Para saber Se a minha pregação Ia ser de manhã Ou de tarde Depois veio A geração Do cartão Mas era uma geração Que tinha sede Era uma geração Que tinha vontade Era uma geração Que orava Na madrugada No final do meu grupo De oração Tinha um banco E nesse banco A coordenadora Alugava por 50 centavos Um livro Toda semana E você era obrigado A alugar um livro E entregar na semana Que vem Lido Talvez você não podia Ir no grupo Mas você tinha que ir Porque você tem que Entregar o livro Senão pagava multa Você era obrigado A ler um livro De um grupo Até o outro Então eu cresci na fé Lendo quatro livros Por mês Quarenta e oito Por ano Era uma geração Ousada Intrépida Uma geração Que fazia Tarde de louvor Em praça pública Eu já preguei Muito em palanque Tri elétrico Dar testemunho Em praça pública O povo jogando bola Bebendo Bêbado lá Forró Comendo funk E você aqui Falando de Jesus Orando em língua Em praça pública A minha geração Fazia chover Porque a minha geração Orava E cessava a chuva Ou fazia a chuva Aparecer Se tivesse muito calor Eu enxerguei Com os meus olhos Nós em congresso De carismático Dizendo Senhor O sol está muito quente Nós estamos aqui em pé O dia inteiro As ovelhas vão ser fritas Jesus Ajuda nós aqui E Jesus mandava nuvem Para cobrir o sol O dia inteiro Enquanto nós estávamos reunidos Eu cresci numa geração Que ia espalhando E batizando E batizando E espalhando Hoje eu percebo Uma outra geração Depois da minha Muito morosa Muito lenta Muito fraco Muito carente Muito mimimi Não pode falar nada Tudo é difícil Tudo é complicado Tudo é cansativo Não lê Não estuda Não quer formação Não quer aprender Não pode ser corrigido Eu vejo hoje Uma geração Onde nós precisávamos Estar Com mais fogo Com mais capacidade Com mais bala Na agulha Para evangelizar Porque os tempos São maus E eu vejo nós Muito aquém Da necessidade atual Quem confirma isso Quem entende isso Dá pelo menos Glória a Deus Para eu saber Metade não tinha nem nascido Na época Enquanto eu orava Para esse tema A renovação carismática É chamada A testemunhar Espalhar Espalhar foi eu Que coloquei no tema O batismo no espírito Eu fiz questão De contar para você A origem da renovação Quem entendeu Diga amém Para poder dizer Que nós temos Que voltar a isso aqui Porque que muitas paróquias Nós passamos Não ser aceitos Não é porque Nós somos bons É porque em muitos lugares A gente foi perdendo A identidade Porque quando nós Tínhamos identidade Nós éramos perseguidos Mas o efeito Era produzido Quem está entendendo Diga amém Quanto mais nós Apanhávamos Mais nós batizávamos Se eu fosse padre E eu chamasse A atenção do seu grupo E vocês ficassem Cheios de mimimi Eu nunca mais Queria renovação Na minha paróquia Por quê? Porque vocês Não tem cara de gente Batizada no Espírito Santo A nossa geração não Quando eu coordenei O grupo de oração O padre me chamou Na paróquia E arrebentou comigo Ele só não bateu Na minha cara Porque ele era padre E eu fui pra casa Chorando Quinze dias depois Quando meu coração Aquetou Eu marquei uma confissão E falei Padre Eu vim aqui Pra dizer que eu saí Humilhado da sacristia Quinze dias atrás A minha vontade Era meter a mão Na tua cara Mas eu vim aqui Pra me confessar Porque tu é sacerdote Eu sou a ovelha Você é o pastor E eu quero ser santo O senhor me absorve Dois anos depois Eu vi esse padre Que me perseguiu Frequentando toda segunda-feira O grupo de oração E se oferecendo Pra expor o santismo E dar bênção No final do grupo A minha geração A apanhava dos sacerdotes E batizava os sacerdotes A geração de hoje Se apanha do sacerdote Mete o dedo na cara dele Manda ele pra merda Posta um vídeo Fala mal O dedo nas redes sociais Passa a frequentar Outra paróquia E nunca vai ganhar Aquele sacerdote O senhor está nos chamando No final Desse Cairó de Ocesana A voltar Ao adiornamento Talvez a igreja Que entendeu Que precisava Voltar ao adiornamento Hoje eu entendo Passeando Pregando por esse Brasil E além Brasil Eu preguei em grupo De oração no Japão Preguei na Inglaterra Preguei nos Estados Unidos Preguei aqui Na divisa do Paraguai Eu vi Com os meus olhos Grupos carismáticos Que não tem nada Mais de carismáticos Quando é que você lembra Alguém marcar Três minutos no cronômetro Pra gente orar em língua Eu tenho pregado em grupos Que nem oração em línguas tem E olha que São Paulo Diz que oração em língua É o menor dos dons Padre Jonas tem falado muito isso Nem orar em língua A gente ora mais Imagina Profecia no grupo de oração Palavra de ciência Imagina se paralítico Vai andar Se cego vai enxergar Se nós vamos salvar pessoas Imagina se as pessoas Receberão Os carismas Na renovação carismática Se o menor dos dons É orar em língua E tem grupo Que virou grupo de louvor Porque nem oração em língua Não tem mais Como é que nós vamos batizar Essa nação Meu povo Me responde Me responde Tem grupos que viraram Grupos de louvor E olha que de louvor Eu entendo Que eu sou daquela época Do louvemos Vamos cantar agora 8, 5, 3 Vem, vem louvar Encher esse lugar De glória Amém, amém Agora 394 Você 394 Vem Maria Vem, vem Vem nos ensinar Eu estou velho Para dedéu Caramba Nossa senhora Ai que saudosismo Que bateu aqui agora Que delícia Que delícia Eu sou da geração Daquele povo Que passou ali Meu Deus Estou velho demais Pergunta para quem está Do seu lado Você está entendendo Ou você não está entendendo Hoje nós participamos De grupo Que canta, canta, canta Canta, canta Canta, canta Outro dia eu fui pregar Num lugar E isso acontece Sempre quando o pregador De fora vai Aparece um ministério Que não canta nem nada Mas eles chamam ele Porque tem pregador De fora Ai a pregação Tem que começar 8 horas Já é 8 e 20 O cara não chegou No Espírito Santo ainda E eu fico tipo assim O povo veio Porque eu estou aqui Eu peguei um avião Para estar aqui Não precisava do cara Aparecer mais que eu Eu podia falar Gente vamos aproveitar O profeta Aqui no nome do pai Do filho do Espírito Santo Levante seus braços Vem Espírito Santo Moisés é com você Vamos filho Vamos metralhadora Mas o cara já cantou Duas músicas do Espírito Santo E o Espírito Santo Não baixa de jeito nenhum Eu gostaria que com muita humildade Você reconhecesse Que nós queremos orar Nisso nessa adoração Que o nosso grupo de oração Também precisa voltar O primeiro amor Você sabia que a geração de hoje Não dá mais paz de Jesus Qualquer marca registrada De toda carismática A paz de Jesus E uns anos depois A paz de Jesus E o amor Ou a alegria de Maria Amém irmão Amém A geração de hoje E aí Bom? Bom Bom E aí É nós É nós É nós Bom Esses dias eu recebi um e-mail De um padre E eu me emocionei O padre disse assim Eu queria te elogiar Porque todos os vídeos Que eu vejo você pregando É com camisa de igreja Porque os pregadores carismáticos Não usam mais camisas de igreja Você parou pra pensar nisso? Os pregadores de hoje Não tem blusa de igreja mais não A nossa geração só tinha blusa de igreja Abriu Levantava o braço Inclusive tinha um buraquinho aqui De tanto que lavava A nossa geração usava blusa de igreja A nossa geração tinha texto pendurado A nossa geração usava crucifixo A nossa geração dava paz de Jesus A nossa oração tinha Bíblia debaixo do sovaco E aqui eu quero fazer um desabafo Eu sou daquela geração que eu aprendi Que você pra receber uma resposta de Deus Você tem que orar na palavra Abrir a palavra Eu nunca ou quase nunca Ou poucas vezes errei na minha vida Porque eu aprendi num banco de grupo de oração Que tudo que você for fazer Você tem que orar e tirar uma palavra Se Deus não falar na palavra Você não podia fazer Então nós orávamos na madrugada E a gente abria a palavra Ali a gente chorava Ali a lágrima pingava na Bíblia Ali você pegava aquelas canetas florescentes E riscava E botava embaixo assim Três e quinze da madrugada Dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e um Deus falou comigo Eu estou no posse Oito anos depois Acontecia Você voltava lá naquela palavra Dizendo Olha Esse dia Essa madrugada No meio da lágrima Deus falou comigo A minha geração Comia a palavra Orava na palavra Rabiscava a palavra Hoje já tem carismático pregando com tablet O mundo mudou É, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre Não vem com esse papo que o mundo mudou A igreja mudou Hoje é necessário novas técnicas de evangelização Não É necessário alguém que vive santidade Que reza com a Bíblia debaixo do braço É metralhadora É metralhadora Então você é a resposta para a sua cidade Amém? Nós somos a resposta para a política do Brasil Amém? Você é a resposta para o ministério público da sua cidade Amém? Você é a resposta do seu estado Amém? Você é a resposta para a pandemia do Brasil Amém? Como Moisés O seu grupo de oração É o útero Para gerar filhos Batizados no Espírito Santo A sua cidade precisa saber disso Que o lugar de parir pessoas espirituais É no seu grupo Eu estou convocando você hoje A um ardor missionário Eu tenho muitos defeitos Muitos Muitos mesmo Quem convive comigo Diz que eu sou terrível Para conviver Mas eu tenho duas qualidades Eu tenho ardor missionário E zelo apostólico Eu sou metódico Burocrático Eu detesto ir e retiro O pregador lê uma coisa e fala outra Ou começa no Gênesis Para no Apocalipse Não tem linha de raciocínio Eu vejo que o cara está fazendo as coisas Mesmo que estuprando a moção que foi dada A gente rezou Tirou palavra Escolheu A pessoa vai fazer Eu sou todo metódico Organizado Que eu tenho zelo apostólico Ardor missionário E minha alma queima por missão Por pregação Às vezes eu estou cansado Sem voz A minha esposa até brinca Que o povo sacaneia Muta em mim Porque eu não sei dizer não E eu quero Eu quero Porque eu aprendi isso Num banco de grupo de oração Que eu precisava salvar a alma Salvar a alma Salvar a alma Salvar a alma Eu optei na época Por não fazer faculdade Por quê? Porque eu achei que o tempo Que eu ia perder na faculdade Ia ser um desperdício Eu sou daquela galera Que Jesus está voltando Está voltando Não vai dar tempo nem de nós estudar Vamos salvar a alma Não voltou A gente não estudou Se lascou Mas eu obedecia o espírito Eu não estudei Mas já dei palestra Em faculdade de medicina De psicologia De direito De pedagogia Canetinha Data show Blazer E todo mundo dizendo Professor eu Só um instante Para não me atrapalhar Meu raciocínio Sem contar nem até três Em inglês Preguei oito vezes Fora do país Mas na nossa geração Era assim Como é que eu vou Para os Estados Unidos Vamos rezando o rosário E orando em língua Não vamos chegar lá Chega lá na migração O cara racha lá Aí o cara Passa Desgramado Eu queria convidar você Hoje a ter paixão A tirar a bunda Do seu sofá Amém? Amém Vamos trabalhar Gente A ECC Precisa testemunhar Esse Espírito Santo Precisa Você precisa trabalhar Você não precisa Pegar microfone Não Tenha raiva disso aqui Tenha raiva disso aqui Isso aqui É uma porcaria Por isso que o senhor diz Ah pregamos em teu nome Curamos O senhor diz Não, não te conheço Não te conheço Enquanto isso O salmista diz O zelo pela casa do senhor Me consome Melhor do que quem prega É quem faz comida É quem dá faxina É quem enfeitou É quem pintou É quem fez inscrição É quem não escutou Pregação nenhuma Os bastidores Isso aqui é muito mais bonito Do que o palco Quando você vê Uma grande TV Uma grande comunidade Nem todo mundo Que aparece lá É que sustenta Aquele carisma Aquele chamado Às vezes a doninha A pessoa que está lá Numa casa E que não aparece Porque enquanto eu estou aqui Eu já recebi mensagem É alguém que quer ir embora Da fazenda É o outro que está indo para o hospital É o outro que está passando mal É o outro que está na batalha Tem seco Jericó Não tem gente para adorar O outro vai ter que pegar Outro horário Tudo isso está acontecendo aqui Então é muito fácil Falar eu sou Moisés Rocha Os bastidores por trás de mim É muito mais santo Muito mais bonito Muito mais ungido Do que isso aqui Então procure coisas Que não apareçam Ame pessoas Ame almas Ame o grupo de oração Se ofereça na sua paróquia Para ficar passando álcool em gel Na porta das paróquias Para purificar os bancos Purificar não Higienizar os bancos Da sua paróquia Esse dia eu recebi Um testemunho lindo Moisés O padre da nossa paróquia Detestava a renovação Só que ele começou a transmitir As lives das missas Ninguém queria tocar A renovação foi Tocava em todas Transmitia Montando computador Montando câmera A pandemia não passou E o padre já apaixonou Porque ele não sabia Que os carismáticos Tinham vontade de servir A paróquia Sirva na sua paróquia Procure uma coisa para fazer Tire os seus dons da gaveta Tenha sede de almas Nós não vamos levar Nada dessa vida No dia do julgamento Nós seremos julgados Pelas virtudes O senhor vai perguntar O que nós fizemos Quem nós somos A renovação carismática Eu repito Ela é a resposta Para essa geração Dos fins dos tempos É da renovação carismática Que tem que sair Os santos dos últimos dias É da renovação carismática Que tem que sair Os profetas Que vão derramar o sangue Pela vinda de Jesus Cristo É essa geração carismática Que vai ver Com seus próprios olhos Jesus voltar Eu cresci na fé 26 anos Escutando isso Eu continuo crendo nisso Até hoje E eu estou querendo saber Se você crê comigo Nossa que amém ridículo Deu vontade de virar protestante Eu vou perguntar É dessa geração Que precisa nascer Os santos dos últimos dias É dessa geração carismática Que vai ver Jesus voltar com os olhos É essa geração carismática Daqueles que vão ser mate Derramarão sangue Por Jesus Cristo Eu cresci na fé 26 anos Escutando Que é esse povo carismático Que ia ajudar A preparar a igreja Para a segunda vida Eu creio nisso Até hoje Quero saber Se você crê Comigo Só para finalizar Para a gente adorar Jesus Moisés Não é muita pretensa sua Colocar nas costas Da renovação carismática Tudo isso Que a igreja precisa Até Jesus voltar Não Catecismo da igreja católica Parágrafo 773 É missão do Espírito Santo Preparar a igreja Para se encontrar No dia final Com Jesus Cristo Quem é que vai preparar a igreja Para Jesus voltar? O Espírito Santo Qual é o movimento Que milita 24 horas No derramamento do Espírito Santo? É nós Vamos trabalhar? Fala para quem está do seu lado Sua vida está muito boa É muito mimimi Muito nhenhenhé Não Muito, muito boa Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Trabalhar Amém Muito boa Amém Amém Amém